Vamos lá pessoal, mais uma dica? A segunda regra para um criador ter sua ave saudável O tratamento de alimentação é importante demais A principal regra para uma ave ter saúde é água limpa Água limpa, a comida pode até passar mais dias Não tem problema, mas a água é essencial limpa O trinca ferro, estou falando em especial o trinca Porque ele tem a maneira de enfiar comida no bebedouro, correto? Isso é, devido a problemas no caso com a moela, a falta de areia Aí o pássaro começa, ele faz isso, porque falta areia na moela Ele vicia por a comida dentro do bebedouro para amolecer Para comer ela já digerida, porque ela já entra mole E aí fica fácil de fazer a digestão Porque se ele comer sólida, a moela não tem areia O que vai acontecer? Ela não vai ser digerida, vai empapar, vai dar problema nem no caso Então ele vicia para pegar a comida e pôr no bebedouro E aí você já viu o que acontece com a água desse bebedouro, né? Ela é coisa de 3 a 4 horas, nem isso, ela está podre Fermentada, aí vai fazer mal, vai atacar o fígado do pássaro Vai gerar bactéria nessa água Porque vai proliferar micro-organismo Que vai fazer mal para ele Tá ok? Então vamos lá, a principal regra é a água limpa Como você pode fazer? Você fala para mim, eu vou dar uma dica, eu estou dando essa dica Como você faz para que não aconteça isso? Então você põe 3 bebedouro para o trincafé quando ele está viciado Põe os bebedouros, veja bem, põe um para ele encher de comida E dois em cima da gaiola que ele possa beber Aquela água ele não vai beber Quando ele tem a opção de beber água limpa, ele não bebe a suja Você pode observar quando você põe uma banheira Para ele tomar banho E a banheira ele toma banho, a água fica suja Ele não toma o segundo banho nessa mesma banheira O pássaro é bem limpo Ele sabe que aquela água está suja Tem impurezas que vai fazer mal para ele Ele pode até beber essa água se ele não tiver a opção de beber água limpa Para não morrer de sede Qualquer um faz isso, até eu, até vocês em caso Então você presta bem atenção, você põe a banheira Se ele estiver bem sujo, ele tomou banho naquela banheira Ele não toma o segundo banho Pode observar, você vai ter que tirar a banheira Trocar a água, você trocou, botou, ele vai tomar outro banho Você vê como é que é opcional O bicho sabe diferenciar Então aquele bebedouro que fica cheio de comida Existe uma possibilidade, como eu falei Dando areia Você pôr nos bebedouro dificultando ele para ele poder enfiar Porque se deixar o bebedouro paralelo ao poleiro Ele vai encher, está viciado Isso quem faz muito é trinca-ferro Sanhaço, sabiá Tem essa mania Sabiá tem bem menos, mas o sanhaço tem essa mania também Mas é mais o trinca-ferro Que tem essa mania, tá? De enfiar sujeira Porque a maioria dos criadores não põe areia com carvão Areia com farinha de ostra Aquela areia mais grossa, especial para isso Aquele, a gente fala assim, que é um premix De areia Que ela vem com tudo, no caso Até aquele barrenho que eu esqueci o nome É um marronzinho que vem junto Ele ajuda a tirar as toxinas O carvão ativado, os gases que formam o divido da semente Às vezes um pouquinho passada, tá? A semente está um pouco morfadinha Então formam um gás e o carvão ativado Retira tudo isso aí Essas toxinas Então é essencial para o organismo deles Areia principalmente Para eles param de começar a enfiar Também detalhe Areia tendo, raramente dá aquele negócio que vocês falam Que eu sempre repulinei Nunca tive esse problema Tal de pevite Pevite existe, na minha opinião Na mente de pessoas Eu nunca tive esse problema Com trinca-ferro meu Porque eu dou bastante areia Alimentação saudável, tá? E a água é essencial limpa Muitos de vocês sabem disso Então eu entro na casa de criadores Lá no bebedouro verde Para com isso, meus amigos Ou o bebedouro cheio de comida Põe, não custa nada Pôr três bebedouros Bota um lá Que ele tem esse vício Então você põe um bebedourozinho Para ele pôr sujeira E dois para ele beber água Que é fácil Bem em cima da tábua Ele não vai enfiar ali Até ele pegar Ele vai ir com o tempo Ele perde Depois de um ano Seis meses Ele perde esse vício E fica enfiando Porque ele acha a água limpa Vai, vai Ele perde esse vício Já terei muito vício De trinca-ferro De fazer isso Vamos às rações Nós temos variedade imensa O que temos de fabricante Hoje, graças Ao nosso bom Deus De rações Excelentes Comidas Você vê Pode ver o pessoal Tem muita fabricante Que está se preocupando Com a qualidade Não põe Aquelas pigmentações fortes No caso Pigmentações fortes Que isso faz mal Não faz bem Para o passarinho Todas essas rações Muito coloridas Não faz bem São pigmentos No caso artificiais Frutas Não precisa falar mais nada Que toda ave Gosta muito Muito, muito mesmo Quase todas comem Algum tipo de comida Outros tal Mas o trinca-ferro Em especial Ele gosta muito Muito, muito, muito De legumes, frutas É fácil de tratar Estou falando do trinca-ferro Mas existe o coleirinha Que gosta também No caso de pepino Que é muito bom Para eles O pepino Um milho verde Um giló O coleirinha come a sementinha O trinca-ferro come o giló inteiro O giló é essencial Também para o trinca-ferro Que é rico em muito cálcio É muito bom para eles Então estamos aí O tratamento Desses pássaros É essencial Outra coisa Que eu vou passar para vocês Uma dica Através disso Que a gente está aqui já falando Que é o trato Não me deixe passarinho Não me deixe passarinho mudar Encapado Não faz bem Ok Não faz bem Porque veja bem Quase nenhum de vocês Tem tempo a limpar Todo dia O fundo da gaiola Principalmente o trinca-ferro Ele come muito Suja muito E encapado Aquelas fezes Que estão ali Formam uma amônia É um gás Que é perigoso E mata eles Tá? Mata E encapado Esse gás O vento Não tira ele Então ele fica Inalando aquele gás Das fezes Porque eu já vi Vou falar a verdade Aqui Estou falando Em casa de criadores Três, quatro dias Sem limpar Faz um tanto assim De fezes Calcura se esse pássaro Está encapado Certo? Esse gás Das fezes Além de alguns Micro-organismos Vão subir E fazer mal Para o pássaro Então eu recomendo Não encape Não mude Passarinho encapado Tá ok? Não me mude Tá? Bom Deixa ele livre Tem medicações Hoje específicas Que fazem Que eles mudem de pena Bem rápido Tá? Ajuda, auxilia Fortalece Porque a muda de pena É muito importante Passarinho Tá? Então essa é uma dica Que eu estou dando Para vocês No caso Manejos, tratos Essa parte De bebedouro E capa Tá? Não me encape Porque eu já Eu já perdi E depois eu fui descobrir O porquê Tá? Eu passei dois dias Sem limpar Porque não é fácil Todo dia estar limpando Quem trabalha bastante Tem esse Não tem tempo Certo? Não tinha tantas fezes Mas na muda de pena Vocês perceberam A ave tem tendência A obrar meio mole Devido a febre Que ele tem Para cair as penas Então a alimentação Digere A obra meio mole Meio fedido Até E esse gás E esse gás Que forma nas fezes Vai acabar matando O seu passarinho Encapado Entendeu? Então estou dando Essa dica para vocês São duas dicas Água limpa E não deixar O teu pássaro Veja bem Presta atenção E mudar Encapado Ah, encapa Que ele muda mais Não é mentira O que pode ser feito É o seguinte Limpar Quanto mais pena Você deixar Na gaiola Mais rápido Ele muda E sempre Em gaiola pequena Nunca mude Um passarinho Em gaiola grande Em voadeira Isso é uma dica Que ele está dando Aqui junto Você está acompanhando Porque se você Põe em gaiola grande Ele vai levar Três meses mudando E em gaiola pequena Ele cai rápido Ele não tem que voar Tá Se alimenta A alimentação Bem equilibrada Muito boa Tá E vai acontecer o seguinte Limpeza Principalmente No trinca-ferro Nas outras aves Também tem que ser feita A manutenção E limpeza Mas a capa É prejudicial Para a ave mudando É perigosíssimo Você perder uma ave Principalmente Principalmente Aves como Açanhaço Sabiá E trinca-ferro E aí tem um Puxado nessa linha Os outros de semente Também é perigoso Que forma Só que eles Obram mais sequinho Mas infelizmente Num período de muda De pena Eles ovam bem Água Devido a febre A causa Ou causa um destempero Neles E é onde que as fezes Tem mais amônia E esse gás Ele vai inalando Ele acaba morrendo Morre subitamente Como você já deve ter Pelo passarinho mudando Mas estava bonzinho Pô, estava engoalando No rabo É isso aí Estava encapado Pode perceber isso aí Tá ok? Agradecer os meus amigos E aí E aí